Faraó, Faraó Faraó, de você não tenho dó Faraó, Faraó Tu já tá virando pó Foi 210 anos De poeira no gogó Velho mulher, criancinha Toda tenda de jacó Vamos ter que derrubar A turma do Faraó Joga praga no Egito E sai de uma vez só Faraó, Faraó De você não tenho dó Faraó, Faraó Tu já tá virando pó Faraó, Faraó De você não tenho dó Faraó, Faraó Tu já tá virando pó Tá chegando uma cestinha Lá no rio do Faraó Tem um menininho dentro Que vai ser um brilho só A princesa pegou ele Transformou no seu xodó A história agora muda Vai soprar pro Faraó Faraó, Faraó De você não tenho dó Faraó, Faraó Tu já tá virando pó Faraó, Faraó De você não tenho dó Faraó, Faraó Tu já tá virando pó Liberdade, liberdade Vou pra casa da vovó Vou comer, matar com o rei Dispensar o pão de ló Pra lembrar uma vez por ano O final do Faraó Que tomou uma rasteira Do bisneto de Jacó Faraó, Faraó De você não tenho dó Faraó, Faraó Tu já tá virando pó Faraó, Faraó De você não tenho dó Faraó, Faraó Tu já tá virando pó Pó, 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 pó Tchau, Faraó Obrigado Faraó, Faraó Obrigado Obrigado Daqui a pouco a gente volta Faraó 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 Fara 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 Obrigado.